As denúncias contra o presidente Michel Temer são muito consistentes, muito diferentes do que acontece com o Lula hoje. O Michel Temer foi gravado dizendo que deveria continuar a compra ou a ajuda ao Eduardo Cunha. O seu assessor foi pego com uma mala com 500 mil reais. Quer mais prova que isso? Quais são as provas que tem contra o Lula? No entanto, o Lula é condenado e o Michel Temer absolvido. É sobre isso que nós estamos falando no país, sobre as diferenças que são dadas a determinados agentes. Se é do establishment, se é da classe dominante, tudo bem. Se é dos setores mais progressistas e populares da sociedade, nós temos perseguição como o que fazem com o Lula. Sobre a delação do Eduardo Cunha, não sei ele falar, mas deve apavorar muita gente.